Peraí, foi! Ele chegou! Coisa boa! Boa noite! Tudo certinho, meu querido? Boa noite a todos! Boa noite, boa noite! Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tudo bacaninha? Tudo certinho! E você? Tá me escutando bem? Perfeitamente, perfeitamente! Que bom! Então deixa eu apresentar o meu convidado pra laje especial Nessa quinta-feira, dia de TVT, ele é ator, diretor, produtor e fotógrafo nas horas vagas No teatro possui inúmeros sucessos, como o espetáculo O Cego e o Louco Nas telonas brilhou no longa As Mães de Chico Xavier Na TV possui um currículo com vários fenômenos Vamos começar! Eita, mundo bom! Alto Astral, Ciranda de Pedra, Verão 90, Haja Coração, O Rebu, Malhação E mesmo em tempos de pandemia, ele não para Continua ensaiando de forma remota e fazendo lives temáticas em todo o tempo Senhoras e senhores, hoje comigo o meu, o seu, o nosso, Daniel Dias da Silva Bom, essa abertura em si já deixa a gente de alto astral, isso é muito bom Maravilha, maravilha! Aí eu te pergunto, o que dá mais trabalho? Atuar, dirigir ou ser fotógrafo nas horas vagas? São prazeres diferentes, mas eu acho que dirigir dá mais trabalho porque você acaba tendo que atender Dar conta de uma série de outras coisas, eu acho que você tem que ter uma relação Próxima com vários setores da produção, o ator, às vezes a divulgação, enfim Pior ainda, no meu caso, quando eu também estou produzindo, ou seja, dirigindo e produzindo Então não tenho nem com quem reclamar, sou eu comigo mesmo Que é o caso do cego louco que eu atuei e produzi, por exemplo Que você acaba tendo que se virar nos 30 para poder dar conta de tudo Mas dirigir eu acho que é talvez o mais complicado Porque atuar, você de alguma maneira tem uma missão mais direcionada A direção, ela acaba tendo que responder por várias áreas, né? E aí quando você também está produzindo, tem toda aquela preocupação de bilheteria De divulgação, filipetagem Se for infantil, geralmente a galera dá aquela passeada no shopping divulgando Isso tudo é uma trabalheira, né Daniel? Você sabe bem como é que é, né? E às vezes é aquela loucura, você está em cena Se for o caso, você está atuando E você está pensando se o convidado importante chegou Se a bilheteria fechou Se o figurino rasgou Se a iluminação deu algum problema Se o som está indo bem Enfim, você fica com a cabeça mil ali Mas a gente acaba tendo, dando aquela pausa em tudo E tentando focar só na cena Que é o mais importante naquele momento E deixando claro que o trabalho em teatro é um trabalho totalmente coletivo, né? Você depende do responsável pela luz, pelo som, da bilheteria Você depende da camareira Você depende de figurino Você depende de maquiagem É um trabalho coletivo para aquele espetáculo sair impecável, né? Exatamente Muita gente, às vezes, não se dá conta, né? Mas cada peça Eu sempre digo isso Cada peça é uma pequena microempresa, né? Porque você acaba envolvendo uma série de outros profissionais E, às vezes, já teve caso curioso, assim Até de o pipoqueiro que está do lado de fora do teatro Te ajudar a divulgar o espetáculo Então, tem toda uma gama de outros profissionais que estão envolvidos E por isso a importância também no teatro De você também entender um pouco De todas essas funções Essa rede de apoio Que é fundamental para você fazer uma peça Estar em cena Às vezes, a gente pensa que basta você estar ali no palco E não é Tem milhares de outras questões que você tem que ver E para que você esteja ali em cena Bonito, bem, tranquilo, né? Sim, sim E essas questões só aumentam Porque agora, em época de pandemia Com a reabertura de teatro Fecha, abre Que a gente nem sabe mais como é que funciona Agora tem a fileira que pode A fileira que não pode Tem que limpar todo o teatro Ou seja, a preocupação só aumenta, né? Exatamente, exatamente Eu ainda não tive a experiência de estar em cena Durante a pandemia em um teatro, né? Mas sei dos meus amigos Tenho acompanhado alguns trabalhos de colegas E também de colegas que administram espaços, né? A dificuldade que tem sido Porque aquilo que, na verdade, já era complicado Por conta de tudo isso que a gente já falou Acabou se complicando ainda mais, né? Você tem que ter uma atenção especial A uma série de outras questões Que antes não eram tão relevantes E que agora são fundamentais Então você só acrescentou aí Uma série de outras preocupações Uma série de outras demandas Que você tem que ficar atento É verdade E surge o teatro virtual Essa nova modalidade de teatro Que com a pandemia ele chegou Você acha que chegou pra ficar ou não? Quando tudo voltar ao normal O teatro virtual tem o seu fim decretado Olha, eu acho que a gente Tá aprendendo ainda Até pouco tempo a gente tava no meio Do olho do furacão De tudo acontecendo Então eu acho que Muita gente tá tentando encontrar caminhos Todos nós estamos tentando encontrar caminhos E eu acho que algumas coisas Foram muito interessantes Por exemplo, você consegue ser visto Por uma gama maior de pessoas Em outros lugares Então você rompe as barreiras Então você rompe as barreiras geográficas Você tem uma outra questão Onde você também pode trabalhar Como eu tô trabalhando agora Eu tô trabalhando de forma remota Com um espetáculo que vai estrear Em Portugal, por exemplo Então isso possibilita estar em outros lugares Eu acho que tem algumas pessoas Que estão fazendo alguns trabalhos interessantes Utilizando as plataformas que estão disponíveis Várias, diferentes ferramentas O Daniel Porto que escreveu Que é um autor importante, premiado A gente pegou e construiu juntos Uma história Então a gente redesenhou a personagem Para que fosse como uma personagem De histórias infantis Só que ela é meio esquecida É como se ela não fosse falada Pelas crianças E ela é amiga de todos os outros personagens Então no texto Lá na peça É o aniversário dela Ela convida todos os personagens Das histórias infantis Mas eles não vão Cada qual por algum motivo Eles não aparecem Então é ela tendo que lidar Com a expectativa do aniversário Com a frustração De não De eles não virem E ao mesmo tempo Ela vai narrando De que forma Que ela Não sendo aquele padrão de beleza Que a gente tá acostumado a ver Nas histórias infantis Das princesas Como ela consegue superar isso também Se transformando Na princesa feiona Sim Que tem o seu valor Que consegue superar Essa questão E ser feliz E encantar Então a gente trabalhava também Com essa questão De você ser diferente Também ter o seu charme Também ter a sua beleza Também ter o seu valor E fugir dos padrões também É importante E muito bacana Ela é tratada dessa maneira Levar essa mensagem Pra criançada Que é a formação de público A galera precisa incentivar O seu filho O seu neto A ir ao teatro Porque é a formação de público É essa galera Que vai lotar o teatro Daqui a alguns anos também Porque uma vez que você vai Você não quer mais voltar atrás Você só quer ir ao teatro Então é tão importante Contruir ao cinema Ir ao parque Ir à pracinha Ir ao teatro Também é programão da família E você precisa levar a criançada Pra curtir peças Como a Feiona A princesa lindona Mas aí agora Eu dou um giro E vou pra Matador 2012 Aí eu tô falando De espetáculo adulto E o Daniel Tava lá atuando Aí já muda Sai daquele cenário infantil Daquele paraíso todo Aí mergulha Em uma outra vibe É, Matador A gente foi O primeiro trabalho Quando eu montei A produtora Que é a Territórios Que é a minha produtora Foi nosso primeiro trabalho Mesmo, assim Profissional Eu e meu sócio Gustavo Falcão Que é ator também Tava comigo Dividindo o espetáculo E a gente Eu já conheci esse texto É um texto De um autor venezuelano Rodolfo Santana Um dos mais importantes A Venezuela E é um texto Incrível Porque ele Falando do cenário Da ambientação De uma atorada Ele fala Ele toca em temas Muito profundos Como a vida e a morte A importância da arte No mundo Através do diálogo Entre o toureiro E o touro Naquele momento De embate Entre eles Então o touro Começa a conversar com ele E ele conversar com o touro O personagem do toureiro Que era eu que fazia Ele acaba sendo ferido Logo no começo da peça Então você fica meio Sem saber se aquilo é real Se aquilo é um delírio dele Do toureiro Porque afinal de contas O touro está falando Está conversando com ele E foi lindo Foi uma experiência Incrível Nosso primeiro trabalho Do que a gente Depois também Além de ser o primeiro trabalho Da produtora Do que a gente Considera Ser o início Da companhia Da lunática A companhia A gente teve O presente De ter o Erson Capri E a Suzana Garcia Dirigindo Marido e mulher A Erson é mais conhecida A Suzana é mais conhecida De cinema Diretora de Minha Mãe Uma Peça Enfim De alguns trabalhos Mas foi uma união De talentos E de carinho E de afetos Que foi muito bacana E um processo Muito bom Porque a gente Não tem essa intimidade Com o universo atorada A gente teve que mergulhar Um pouco nesse universo A peça não valoriza a atorada Muito pelo contrário Mas ela utiliza a atorada A partir do ponto de vista Dos países que tem E que hispânicos Que admiram Que tem a atorada Como uma referência cultural Então a partir disso Ele questiona Inclusive o lugar da arte Porque eles consideram Como se fosse uma grande arte Então a partir daí Ele passa a questionar Mas o que vale a arte hoje? Tudo aquilo que ensinaram pra gente De que a gente deveria ser Fazer Como a gente deveria se comportar Como seria a vida? Eles começam a se questionar Tudo isso Desde a religiosidade deles Até a questão de O que você vai deixar Pra posteridade Então como artista Como pessoa Como ser humano Então isso era Era muito, muito, muito rico Era um espetáculo Que marcou muita gente A gente queria muito voltar A gente fez Algumas temporadas Mas A vida foi seguindo A gente quer voltar A ele em algum momento Acaba surgindo outros projetos Outra... É, é a vida É verdade E pra gente fechar Essa página do teatro Eu tenho duas coisas Pra falar pro grande público Ele dirigiu Nada mais, nada menos Que Sueli Franco Em Amoratória 2006 Viajando no Tempo E pra você que tá aí comigo Ele também dirigiu Por sete anos O teatro João Caetano Pra quem não é do Rio Eu tô falando de um dos teatros Mais importantes Na história dessa cidade Localizado Bem ali no coração Do centro do Rio Na Praça Tiradentes Ou melhor Um teatro de grande importância Para o país Fala um pouquinho pra gente Como foi dirigir Sueli Franco Um dos maiores nomes Do teatro Do cinema E da TV E também dirigir Esse teatro Que é tão importante Na história do nosso país Ah cara Sueli é um presente Sempre Eu já tinha feito Um trabalho com ela Que era Um musical Só que eu era Assistente de direção Do Marcos Vinícius Faustini Que hoje é de Secretaria de Cultura E foi o último texto Do Guarnieri Ela era uma das protagonistas Era ela e Vanessa Gerber Então a gente já se conhecia Já se gostava E aí quando surgiu A possibilidade de fazer a moratória Foi um convite Do Vilmar Amaral Que era um senhor Que se tornou ator Depois dos 60 anos Uma história linda também A gente Ele produziu E aí eu fui reunindo Algumas pessoas Que eu gostava muito Então a Sueli Foi uma delas A gente teve Gabriel Gracindo Filho do Gracindo Júnior Que eu também já conhecia O Gracindo Eu trabalhei muito com ele Enfim A gente foi reunindo Algumas pessoas Leonardo Neto Fernanda Guimarães Suzana Saldanha Algumas pessoas Que fizeram desse trabalho Muito, muito, muito especial A moratória É um clássico E ter a Sueli É deslumbrante Porque a Sueli Ela é maravilhosa A Sueli tinha uma coisa De ao mesmo tempo Ser divertida Engraçada Afetuosa Sabe Ela rompe o limite Da coxia Que a gente chama Da coxia Para o palco E se transforma Num monstro E volta Num estalar de dedos É uma coisa Enlouquecedora É prazeroso De assistir Aquela mulher Não tem como falar Não tem como expressar Deixa o Daniel Contar a emoção Para a gente Foi lindo Foi lindo Foi um sonho realizado O Sérgio Louco É um texto Da Cláudia Barral Que é uma autora baiana Que mora em São Paulo Foi o primeiro texto dela Ela tinha vinte e poucos anos Depois ela escreveu outros É uma autora premiada Esse texto foi premiado Lá em Salvador Eu sempre tive o sonho De montar esse espetáculo E aí isso ia voltar Eu tentei montar Uma época Com outros dois atores Mas por uma questão De saúde De um deles A gente não conseguiu realizar Então ficou aquele desejo Engasgado E aí eu Em certo momento Dentro desse processo Da companhia A gente já tinha feito O Matador Que você citou A gente fez o Esse Vazio Que era um texto argentino E o Princípio de Arquimedes Que eu dirigi Não atuei Mas dirigi E produzi E aí veio o desejo Qual o próximo trabalho E aí eu me lembrei Do Sérgio Louco Que era esse desejo Incrível E entrou o Lino No meio do processo Inicialmente eu ia dirigir Acabou que por uma questão De reorganização interna Eu fui atuar Ou seja Saí da direção Para ir atuar E o Gustavo Wabner Que eu tinha dirigido No Princípio de Arquimedes Nos dirigiu A gente trocou de lugar ali E foi lindo Cara É um texto Eu sou suspeito Para falar Porque é um texto Maravilhoso Realizei um sonho Que foi de ter o Lino Do meu lado A gente já tinha Trabalhado junto Eu dirigindo ele Ele produzindo Eu dirigindo Enfim Mas a gente Se encontrar em cena Fazia tempo Que a gente queria E surgiu essa possibilidade E foi um processo Muito rápido Porque aquelas coisas Que acontecem em teatro O convite do Sesc Foi no final de novembro A gente já estreava em janeiro Então foi algo realmente Foi um processo bem rápido Coincidiu da gente Conseguir conciliar as agendas E mergulhamos E aí você viu É indescritível É um texto maravilhoso Foi desafiador também Essa palavra Parece às vezes Meio batida Mas não deixa de ser Porque o meu personagem Tinha toda uma concepção De um personagem Que tem determinados problemas Psicológicos e tal O trabalho do Lino Eu acho deslumbrante Que ele faz o cego São dois irmãos Que vivem ali Naquela solidão Dentro de um apartamento Esperando pela vizinha Que vem jantar Que nunca chega E isso vai detonando Desestruturando Essa relação Meio de poder Ali entre eles E depois tem aquele final Que eu não posso falar Opa! Não pode falar Não posso falar Precisa voltar Depois da pandemia Para poder a galera Que não assistiu Assistir E é claro Fica aí a curiosidade O cego e o louco Sem dúvida Está na minha listinha Dos melhores espetáculos Que eu já assisti É bom Ah, que bom Muito bom Fico feliz Fico feliz Beijo Alexandre Lino Que está aqui com a gente Acompanhando Atenção noveleiros De plantão Chegou a hora De falar De uma das maiores Paixões do povo brasileiro Que é novela Aí eu te pergunto Daniel Eu contei alguns personagens E fui pesquisar Na internet Estalquear Eu quero que você Revele agora Para o Brasil Quantas vezes Daniel Dias da Silva Já foi médico Na televisão Olha, não sei Não sei dizer Você já tem CRM Eu brinco Que se me chamarem Sempre falo isso Se me chamarem Mais uma vez Eu vou começar a clinicar Vou abrir uma clínica Vou medicar Porque eu já tenho experiência E já sei fazer Um monte de coisa Porque você acaba Aprendendo algumas coisas Tem até uma brincadeira No Se Joga Quando o programa Estava na primeira Primeira versão do programa Fizeram uma brincadeira Comigo e Dani Calabresa Ela entrava em cena Comigo Eu fazendo um padre Enfim Uma cena inventada E ela dizendo Não, você não é padre Você já foi médico Você é médico A Dani Calabresa E aí ele mostrava Várias cenas minhas Como médico O padre não era padre Porque televisão É tudo enganação Era essa brincadeira dela Mas já fiz vários Já fiz vários Dizem que eu tenho cara De médico Eu fico até muito feliz Haja Coração Você foi médico Além do amor Você foi médico Paraíso Você foi médico Eu já perdi as contas Eu já fiz parto Eu já fiz Atendi Amor de mãe Eu fiz médico Vários Vários Sempre me chamam Eu fico muito feliz Quando me chamam Óbvio Mas eu acho muito curioso isso Mas também fico muito feliz Quando me chamam Para outros trabalhos Outros perfis Porque aí você rompe Um pouco com esse rótulo E aí você acaba Podendo mostrar Um outro lado Brincando Aprendendo coisas Porque você sempre Aprende coisas Eu já aprendi Eu já fiz Massagem cardíaca Na Cláudia Abreu Por exemplo Então você tem que aprender A fazer massagem cardíaca Você trabalhou Com o fenômeno Lucas Penteado Agora do Big Brother Brasil Contracionou com o Lucas Foi cara Foi Eu fiquei muito impressionado Sabe assim Porque as vezes Quando você é chamado Para fazer um trabalho Você entra no meio Você não participou De todo o processo Então quando eu fui chamado Para fazer essa participação Tinha o Lucas Tinha o Matheus Aquele que parece muito Com o Caio Raimond Tinha uma galera Jovem E eu pude perceber Sabe a dedicação O trabalho deles O esforço Da parte De criação Da malhação Da direção Em preparar Sabe E eu fiquei muito impressionado Eu me lembro Eu me lembro muito disso Porque na minha cena Com o Lucas Ele faz um rap Em cima de um De um texto Que eu falo Explicando quem foi Corpo Santo O teatrólogo Corpo Santo E ele inventa E ele inventou na hora Assim No ensaio Ele inventou na hora E eu fiquei impressionado Com aquela capacidade dele E aí ele foi Me mostrando também Outros trabalhos dele E tal Então É muito bacana Essa possibilidade de troca De você intercambiar Experiências Origens Histórias Então Eu fiquei muito impressionado A gente se deu muito bem Ali na hora Conversamos muito E depois A gente descobriu Descobriu O outro lado Do Lucas O Lucas ser humano Também Através do Big Brother Fiquei muito Eu torci muito por ele No começo E aí você sai Daquele professor Calminho Bonzinho Que tá ali Pra ajudar Aquela galera toda E você também Vai pra um vilão Odiado Que todo mundo Ficou irritadíssimo Eu tô falando De alto astral Que rolou Inclusive Eu tava acompanhando No YouTube Uma cena de briga Que o Miranda Se envolveu Eu quero saber Você caiu na mão mesmo Como a galera Fala ou teve dublê No meio Porque aquela cena Ali foi punk Cara foi ótimo Essa história Do Ajo do Coração Adoro contar Eu tinha sido chamado Pra fazer uma participação Pequena E acabou que não rolou Na época O Fred Mairin Que falou Não, não Deixa o Daniel Separado Pra uma outra habilidade E tal E passou o tempo E me chamaram Pra fazer Uma participação De duas cenas E a Yolanda Que era a produtora De elenco Ela falou Olha Ele tem um nome Ele tem uma história Que ele tem envolvido Pode ser que não fique Nessas duas cenas Aí eu fui lá Fiz Aquelas coisas Que a gente trabalha Mas E aí Depas tantas O personagem volta No meio da novela E fica até o final Só que Eu brinco dizendo Porque a novela Tinha o seu vilão Que era o Thiago Lacerda Que fazia o Marcos Então o Miranda Era o assistente dele Aí eu brinco dizendo Que ele era assistente vilão Como a novela Era a novela das sete Tudo que o Miranda Fazia O meu personagem fazia Tinha a sua maldade Mas tudo dava errado Ele tentava matar O Tino não acertava Meio atrapalhado Então eu falei Cara, eu vou por aí Porque se eu tentasse Fazer o vilão Mais odiento Isso talvez competisse Um pouco Com a caracterização Do Thiago Que já era a função dele Então eu fui fazendo Meio isso Meio perturbadinho Mas foi maravilhoso E essa cena que você fala Foi com o Guizé O Sérgio Guizé Porque no final das contas Eles descobrem Onde o meu personagem está Naquela cena específica Eu realmente estava ali Eu fui treinado Tinha equipe E tudo Mas o Guizé pegou Mesmo ali Forte Eu usei Dublê Mas para uma cena De quase atropelamento Que acontece Mas foi só Porque o restante Foi ali Mas vou te falar Que talvez Essa foi cansativa Porque a gente tinha Que correr muito Mas tem uma cena Específica Que é muito boa Que o Thiago O Sérgio Bate na minha cara E ele me pediu Ele falou Se eu posso bater Ele dá uns tapas Fortes Aquele homem De dois metros De altura E deve ter uma mão De jogador de basquete Nossa E eu falei Vai Encarar um personagem De novela de época Figurino Maquiagem Obedecer aquele texto Não pode ter capo Não pode ter nenhuma gíria Porque estamos trabalhando Em uma outra realidade Deve dar um pouco mais de trabalho Né? É Em alguns trabalhos Você tem uma certa Maleabilidade Né? Às vezes alguns diretores Alguns autores Acabam até permitindo Que você tenha Essa maleabilidade Então ele pede Inclusive às vezes Que você suje um pouco Ali a cena Para ficar mais orgânica Mais natural Mas um caso como esse De um texto de época E o Valci escreve Exatamente, né? Muito próximo Da época Etc Aí entra toda essa questão De hábitos De costumes De costumes De protocolos sociais De códigos sociais Você não pode fazer isso Você não pode fazer aquilo Você tem que pegar o chapéu Você tem que É assim que faz Então óbvio Você acaba tendo que se preocupar Com mais coisa Do que talvez Uma cena cotidiana Do tempo atual Né? Como você abre a porta do carro Né? Que foi o caso Aqueles carros antigos Você tinha que abrir a porta do carro Entrar no carro Como você pega na taça Deve ser um clima bom Você está apertando o tempo É um pouco Mas tem essa magia Foi o meu primeiro trabalho De época Eu gostei muito Achei muito Muito especial Pena que foi tão curto Dentro do tamanho da novela Mas foi muito especial Eu fiz Bom A Isabela até hoje A gente se fala De vez em quando Então Me deixou Uma memória Uma lembrança Muito especial Muito bacana E vamos falar De outros sucessos A gente parte agora Para as telonas Da telinha Para a telona É claro Não tem como começar Sem falar De As Mães De Chico Xavier Porque é um assunto Super bacana Para a gente comentar Na live Eu quero saber Como rolou Esse convite Como foi trabalhar Nessa obra Abra seu coração E conta tudo Daniel Vamos lá As Mães de Chico Xavier É dirigida pelo Glauber Filho Que é um diretor cearense Eu sou do Ceará Então é um amigo meu A gente é contemporâneo E a gente Eu preciso contar Uma pequena história Rapidamente A primeira peça Que eu escrevi É adaptação É inspirada Num poema Do Ascenso Ferreira Que é um poeta pernambucano Que se chama Europa Com O Europa, França e Bahia Esta peça Que foi a minha primeira peça Ela ganhou um prêmio Na época E foi montada Com direção Da Nelly Frank Que é uma diretora alemã Que hoje mora na Bahia Teve aqui no Rio Uma época E o Glauber Filho Adaptou Europa, França e Bahia Para vídeo A gente fez na época Uma longa metragem Em vídeo Ganhou um prêmio Internacional Para realizar esse trabalho Então o Glauber Já conhecia Toda essa história A gente já tinha Esse histórico Esse passado Quando ele começou A desenvolver As Mães de Chico Xavier Ele já vinha também De alguns trabalhos Com essa temática espírita Que foram produzidos Pela Estação Luz Que é uma produtora Em Fortaleza Especializada Que se dedica muito A temática espírita E eu acompanhei Bastante o processo Mas eu não sabia Que ia fazer o filme Não tinha essa perspectiva Porque era um amigo Às vezes ele vinha Para o Rio Para fechar elenco Para discutir Questões de produção E a gente discutia Muito sobre o roteiro Eu li o roteiro Antes Pontuava algumas coisas Como eu também Estudei dramaturgia Então eu fui Pontuava Dava opinião Pitaco ali Mas não tinha Essa pretensão De participar do filme Até que ele fez O convite De fazer E foi uma volta Porque como eu falei Eu sou do Ceará Então eu voltei Para o Ceará De onde eu tinha saído Em 98 Há 20 Tantos anos atrás E Voltei Reencontrando Uma série de pessoas Foi lá que eu trabalhei Eu trabalhei com o Erson Que eu já tinha feito O Erson Capri Com quem eu já tinha feito Teatro Ele faz meu pai Vanessa Gerbelli Com quem eu tinha feito Aquele musical Que eu citei Com a Sueli Franco Enfim Então foi uma reunião De amigos do Rio E amigos do Ceará Tudo ali dando certo E um filme Que eu acho lindo Até hoje Eu me emociono Com aquele filme E até hoje Ele está disponível Na Netflix Então sempre tem alguém Que assiste E me manda mensagem Às vezes pessoas Que eu nem conheço Comentando Como aquele filme Toca Na época Só por curiosidade Estava sendo feito O Chico Xavier mesmo Que contava a história Do Chico E houve um acordo Entre as produções Para que o Chico Xavier Fosse lançado primeiro Com a geração Do Daniel Filho E as mães de Chico Entrassem depois Com o mesmo ator O Nelson Xavier Saudoso O Nelson Xavier Fazendo ele Numa fase Como se fosse Como se fosse um pouco Mais velha E foi um processo Enriquecedor Como ser humano Eu aprendi muito Sobre a doutrina espírita Existem coisas Eu não me considero Porque eu não pratico Mas existem questões Da doutrina espírita Que me tocam Até hoje De como você enxerga Determinadas coisas Não vamos ter tempo De entrar em detalhes Mas assim Existia um ambiente No filme Quase mágico Realmente Várias coisas Muito 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 fortes Mesmo Muito tocantes E por curiosidade Eu não sei se você Ia falar disso Mas posteriormente Algum tempo depois O Glauber me chama Para assinar um roteiro De um novo filme Com a mesma produção Também temática espírita Que é o Bate-Coração Que depois A ideia era também Tocar um pouco Na temática espírita Mas de uma forma Mais leve Mais cômica E ele me chamou Justamente pela minha experiência Como dramaturgia Para a gente Trabalhar junto Então a gente Trabalhou junto Desenvolveu o roteiro Que é baseado Em duas peças Do Ronaldo Ciambroni E o Ronaldo Tinha feito Um primeiro tratamento A gente pegou a peça O primeiro tratamento E trabalhou E refizemos Completamente O roteiro E depois Também por uma coincidência Uma casualidade O Glauber me chama Para atuar no filme Então eu fui Com roteirista E atuei no filme Mas assim Entrei Faltando 15 dias Para começar As filmagens Porque um ator Não conseguiu fazer Sentou uma outra questão De agenda E eu entrei De supetão Mas foi maravilhoso Também Porque aí é a mesma coisa Voltar A filmar no Ceará Que é a minha terra Com as pessoas Que eu já conhecia Com aquela mesma equipe Com amigos Foi muito bacana Agradáveis surpresas Do mundo das artes E o pessoal Está aqui comentando Bate coração Melhor filme Que eu já assisti A galera comentando Obrigado amigos É isso que a gente Convida os amigos Para assistir a live E agora vamos falar De um curta-metragem Volta Eu Te Amo Fala para a gente Sobre esse curta-metragem Que a gente está curioso Quer saber tudo Olha O Volta Eu Te Amo É um curta De dois amigos Da 0811 Que é uma produtora Mas é o Agnaldo Flor E Fernando Cunha Júnior A direção é do Agnaldo É um trabalho Muito bonito também Muito bacana Eles se inspiraram Na história De um casal De fotógrafos Eu não vou saber Dizer os nomes agora Me falha a memória Mas muito conhecidos Muito famosos E a partir dessa ideia Eles contam a história De um casal de fotógrafos Que são apaixonados Se casam Mas eles têm uma questão Um Ela é carioca E ele é pernambucano Então Por essa questão Da vida Eles são obrigados A viverem separados Então O curta toca um pouco nisso Sobre relações separadas Como vivenciar Essa relação A distância O filme O curta Ele tem duas versões Porque na verdade Houve um destrinchamento Então existe uma versão Que é a versão Que a gente chama de ficção Que é a minha história Da personagem O meu personagem Se chama Daniel Eu faço um pernambucano Eu sou cearense Mas de família pernambucana Então pude falar Com o meu sotaque Familiar Pernambucano E A Marília Davassio Que faz a minha mulher E a gente tem Essa questão E a história deles Vai sendo contada Através das fotos Das memórias deles E por isso eu volto Volto eu te amo Porque Eu desejo De estarem juntos Novamente E existe uma outra versão Que a gente chama De documentário Também é um curta Mas é lindo E vale a pena assistir Tá num canal Chamado Culto que Mas enfim Volto eu te amo Se vocês Cataram lá Vocês vão ver Vão procurar no Youtube E vai encontrar Que é Tem um pouco A nossa parte Como se fossem Depoimentos reais Mas existem Depoimentos reais De pessoas Que viveram Ou vivem Essa relação A distância Então são Depoimentos De casais De pessoas Que passaram Ou passam Por isso E tentando traçar Mais ou menos O que é semelhante Entre essas relações O desejo De estar junto A saudade Algumas questões Como o horário Que se fala Porque dependendo De onde você esteja São horários diferentes Por aí vai Essa questão Da necessidade Das mídias Enfim De se falar Enfim De manter o vínculo A dificuldade De manter o vínculo É muito bonito É muito bonito Eu sempre aconselho As pessoas a assistirem Eu acho Coisa boa Ainda mais pra quem Tá em isolamento Como todo mundo Aproveita aí Pra assistir Porque é a arte Que tá salvando a gente Porque se a gente Viajar nas notícias A gente fica maluco Então vamos nos jogar Nos livros Nos filmes Nas novelas Nas músicas Pra poder dar uma amenizada Viu? Inclusive eu tava Te stalkeando Como jovem Se falam E eu vi Que tem até Comercial Em espanhol Daniel Daniel Diz em espanhol Fluentemente Olha que beleza Olha podemos A melhor Em espanhol Ele tá vindo Que bacana Gente A gente tem que se virar Nos 30 Eu vou te contar Eu falo espanhol Fluentemente Tanto que eu traduzo A maior parte dos espetáculos Que eu fiz Na companhia Na verdade Todos os espetáculos Exceto o da Cláudia Barral Que é brasileira Os outros todos Eu traduzi E traduzo Outras peças Mas além disso Assim Eu tô fazendo Desalma Em que eu já tive Que falar ucraniano Então a gente vai Se virando um pouco Você vai lá Aprende ucraniano Aquelas palavras E fala Mas esse comercial Foi um convite De um sobrinho meu Que ele tava Representando a empresa E essa empresa Tem um alcance Latino-americano E ele queria Um produto Pra vender Um produto De estética Moderníssimo E tal E aí ele me fez Esse convite Já que eu falava Fluentemente Espanhol Pra poder Divulgar o produto Em feiras Em programas Etc Então Foi isso Aí eu fui lá E fiz Quem ficou curioso É só quando acabar a live Correr Lá pro Instagram Do nosso Daniel Pra poder acompanhar ele Falando espanhol Fluentemente Ô coisa boa Eu comecei a live Falando que você É fotógrafo Tão bem Calma Calma gente Ele é apaixonado Por fotografia E se joga Na fotografia também Fala pra gente Sobre essa paixão De fotografar tudo Eu tava dando Uma stalkeada E vê que você faz Umas fotos bem bacanas Bem bacanas Que bom Que bom Isso é uma herança Do meu pai O meu pai gostava Muito de fotografia Meu pai era veterinário Já é falecido Mas ele era apaixonado Por fotografia Então assim Eu cresci Ver o meu pai Fotografar Ele inventava cenário Ele inventava pose Inventava composições De cena E cresci E cresci vendo isso Nós éramos os modelos dele Os filhos todos Então assim Tem todo Cada filho Aquela coisa Meio antiga Família Ainda mais família Nordestina Cada filho Tem um álbum De fotografia E eu cresci Vendo isso E de alguma maneira Isso também Eu levo Pro teatro Porque acaba Que você Pensa um pouco Na composição Etc E aí Isso virou uma paixão Eu gosto muito De fotografar Eu brinco Dizendo que Que nem o menino Do sexto sentido Que vê pessoas mortas Eu vejo fotos Eu vejo imagens Então às vezes Eu vejo uma luz E falo Nossa Isso daria uma foto E aí enfim Eu tento exercitar Agora Eu estou tentando Exercitar com amigos Então estou Fotografando amigos Nesse momento De pandemia Eu não posso viajar Eu gosto muito De viajar Então minhas fotos Falam muito de turismo De viagem De lugares que eu conheço Mas como a gente Não está podendo fazer Isso o tempo inteiro Do jeito que eu gostaria Então estou Fotografando recantos Pessoas O meu jardim O meu quintal Às vezes uma abelha Mas é a forma De a gente Manter em movimento E estar se exercitando Maravilhoso E continue assim Porque está arrasando Está arrasando Obrigado Entre os comentários Que são vários Eu separei um Incrível Queremos Daniel Dias da Silva Como ministro da saúde Já que você Você é médico Já Não 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 Olha O famoso Foge que é furada Foge que é furada Já amigos Já falaram Para eu ser secretário De cultura Ficando e tal Eu falei Não Pelo amor de Deus No máximo Administrar um teatro E agora pequeno Eu quero um teatro pequeno Um teatro Alternativo Off Broadway Off tudo Para exercitar Porque é muito perrengue Não 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 Eu não Conseguindo ler As mensagens Mas agradeço Já desde já Todo mundo Para deixar Mensagem Quem eu conheço Quem eu não conheço O Anderson Cunha Falou Anderson Cunha 09 Daniel tirou ótimas fotos minhas Fez milagre É amigo Está vendo Amigo Amigo tem disso A gente A gente pede para eles virem Para ver se a gente Alimenta um pouco O nosso ego O Anderson Cunha Que eu chamo carinhosamente Teton É o apelido familiar dele É um querido também Trabalhamos juntos Ator fenomenal E sim Tirei fotos dele Agora recentemente Para ele Ele topou ser minha cobaia também Então foi Coisa boa Beijo Anderson Daniel Dias da Silva O Bonfim quer saber Essa nossa live Pode ser transmitida No próximo sábado e domingo Pela TV Carioca TV Carioca.net A live do Bonfim Que é o programa do Diogo Bonfim Todo sábado e domingo Às 9 horas da noite Podemos transmitir Daniel Dias da Silva Não Claro Só para criar o clima Muito como um bom ator Tem que fazer um suspense Claro Claro Isso é um prazer Maravilha Então quem perdeu Ou quer acompanhar Desde o início Revê Próximo sábado Agora e domingo Às 9 horas da noite www.tvcarioca.net E você consegue acompanhar Eu quero agradecer Muito 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 Ao querido Daniel Dias da Silva Por abrir seu coração Compartilhar sua internet Conosco Dividir suas experiências Falar dos seus personagens Das suas aventuras Como Estão dizendo aqui Daniel é multitalentoso Eu assino embaixo E eu quero Muito 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 Que todos esses espetáculos Possam voltar Depois dessa pandemia E que você continue brilhando Cada vez mais Seja na telinha Seja nas telonas Ou seja nos palcos Do Rio, São Paulo, Minas E por aí vai Obrigado querido Obrigado Essa é a nossa missão Vai ser o nosso Grande desafio Quando tudo isso Voltar Enfim Quando a gente conseguir Se liberar Dessa pandemia Vai ser o nosso desafio Retomar o teatro Trazer o público de volta Te agradeço imensamente Esse carinho Esse espaço aqui Para a gente relembrar Algumas coisas E trocar essas ideias É sempre muito bom É necessário Que a gente faça isso Hoje em dia E deixar o recadinho Para quem não é de teatro Que estiver assistindo Aquela frase Que vários amigos Têm dito Quando o teatro voltar Volte ao teatro A gente vai precisar Retomar Vai ser um grande bálsamo Para a gente poder Recuperar as feridas De todo esse momento doloroso Que a gente está passando E volte Seja comédia Drama Tudo faz parte Da condição humana E faz parte Do nosso engrandecimento Então volte Para ver tudo Que tiver em cena Maravilha Eu quero agradecer Aqui o Mano Aguardamos você Em Minas Gerais Daniel Estaremos de coração Aberto para te receber Adoro Minas Parabéns por mais Uma entrevista leve E gostosa Diogo Beijo Obrigado Carlinha Me atrasei Carlinha Sábado Nove horas da noite Na TV Tariota A live vai estar lá Só liberar a TV Carlinha Daniel Muito obrigado E eu quero avisar A galera que está aqui Conosco Segunda-feira Tem Hélio De La Penha Terça-feira Tuca Andrada Aqui na live Do Bom Fim Hoje foi Daniel Dias da Silva Brilhantando A nossa quinta-feira Dia de TBT Já postou Seu TBT hoje Daniel Pior que não Estava trabalhando Traduzindo texto Aqui Hoje esqueci Preferi divulgar A nossa live No lugar do TBT Porque senão Ia concorrer Mas brigadão Obrigadão aos amigos Quem não conseguiu Ler as mensagens Mas obrigadíssimo Sempre Pelo carinho E estamos aí Estamos na luta Continuem conectados E atentos Para a gente saber O que está acontecendo E a gente poder Compartilhar sempre Bons momentos Arte e cultura Que é fundamental Maravilha Um beijo A gente se fala Beijo gente Boa noite